Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos fazer uma receita de escondidinho de mandioquinha com lombo. Aqui eu tenho meio quilo de lombo de panela que eu fiz e vou usar a sobra para fazer esse prato. Eu vou bater no processador para deixar a carne bem moidinha. O lombo moído, uma cebola picada, dois tomates picados, três dentes de alho picados, uma pimenta vermelha picada. Misture tudo, tampe e deixe cozinhando em fogo baixo por 15 minutos. Enquanto o lombo está no fogo nós vamos picar um quilo de mandioquinha. Pegue uma panela com água, adicione uma colher de chá de sal, coloque a mandioquinha e vamos levar para cozinhar até elas ficarem macias. A mandioquinha já está bem macia, agora eu vou escorrer a água e amassar. Acrescente uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma colher de chá de sal e uma caixinha de creme de leite. Pegue uma assadeira e unte com azeite ou óleo vegetal. O recheio já está pronto, eu vou colocar um pouco de salsinha e cebolinha. Vamos colocar o lombo na assadeira. E cobrir com purê de mandioquinha. Vou colocar também 200 gramas de mussarela ralada por cima. Agora é só levar ao forno até gratinar o queijo. E essa é a nossa receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para receber todas as nossas receitas e não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Tenha uma ótima semana e bom apetite! Tchau! 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 Vamos lá.